E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Ai, como é que vai, Mestre Babá? Seguimos nessa horripilante noite de Halloween com... Os nossos bebês! Vejam todos os doces que eles ganharam! Não, Jay! São dos bebês! Ai, essa não! A casa tenebrosa! Olha, mas que casa mais... da hora! Sinto calafrio só de me lembrar daquela noite! Imagino que também tenham ficado com medo, né? E aí Se comerem muitos doces, se transformarão em um monstro assustador! Não, 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 não... Ah? Ah? Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!